O presidente em exercício, Michel Temer, participou agora há pouco da cerimônia que comemorou os 150 anos da Batalha do Riachuelo. Essa é considerada a data mais importante da Marinha Brasileira. A Batalha do Riachuelo aconteceu em 11 de junho de 1865 e foi decisiva para a vitória da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai na Guerra do Paraguai. De Brasília, Leandro Alarcon.